Fala galera bonita do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos falar um filme de ação, um filme que em breve estreia aqui no Brasil e é um filme que já dá para falar alguma coisa dele, vamos falar do filme Infiltrado, então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e comente o que você achou na resenha. Tem muitos vídeos que tem bastante visualização e poucos comentários, então participe e pode pedir conteúdos ou falar o que você achou do filme Infiltrado, bora para essa resenha que está muito legal. O filme Infiltrado tem a grande direção do diretor Guy Ritchie, quem não se lembra do Guy Ritchie, ele fez filmes como Snatch, Porcos e Diamantes e fez também O Brilhante, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Ele é um diretor que trabalha muito com ação e uma ação de bom gosto e bom grado, porque ele além disso faz roteiros incríveis. O filme Infiltrado vai contar a história de um cara apelidado de H por seus companheiros de trabalho e ele é um cara que trabalha em uma empresa ali de escolta armada, de carro forte e um belo dia vai sofrer um assalto e nesse assalto ele vai conseguir pegar os criminosos e matar seis dos criminosos de forma brutal. E ele vai mostrar que é bem experiente e é um cara que todo mundo vai ficar pensando de onde vem e de que paradeiro tem e ele começa a ganhar um respeito gigante onde trabalha e até dos próprios criminosos que quando tentam assaltar e ver que é ele nem mexem porque sabem que vai dar merda. E esse cara esconde com toda certeza coisas sombrias entre ele. É um filme que tem o suspense, tem o drama, mas o foco principal é a ação. O filme realmente é um filme eletrizante com cenas de tudo que você imaginar, de explosão, de tiroteios e muita violência. É um filme realmente forte e o filme vai contar algumas coisas por trás que deixa tudo isso muito interessante. O filme é contado em três capítulos e esses capítulos vão montando um quebra-cabeça ali do Guy Ritchie que você vai entender melhor no decorrer do filme. Ele muda um pouco a ordem cronológica das coisas para te contar de uma maneira incrível e esse é uma das pitadas muito interessantes do cinema do Guy Ritchie. Destaque para a atuação principal de Jason Statham. Jason Statham nasceu para fazer filmes com o Guy Ritchie. Ele é um ator de vários filmes de ação blockbuster e muita gente deve achar que ele não é um bom ator. Mas quando ele se junta com o Guy Ritchie aí a coisa fica diferente e eles fazem cinema de arte mesmo em filmes de ação. Outro cara para completar o elenco é Jeffrey Donovan que está muito bem no filme e um destaque também para o vilão do filme que é feito pelo Scott Eastwood. Então ele está muito bem nesse vilão e ele vai ter aí um embate principal com Jason Statham que é um filme também que vai ter um cunho de vingança. Assim como os filmes de ação gostam de trabalhar com esse tema, mas o que diferencia esse filme dos filmes de ação normais é a forma como Guy Ritchie faz cinema e como ele conta em vários episódios uma história fora de ordem cronológica e monta um quebra-cabeça bem legal. Se você gosta de filmes de ação e filmes contados de forma não linear, não se esqueça de assistir Infiltrado que vai ser uma ótima estreia desse ano. E eu assisti e digo para vocês, vai com fé e se divirtam que é um filme de duas horas mas ele se passa bem rápido da forma que a contada você vai adorar. E se você chegou até aqui, ajude o nosso canal a continuar a crescer e fazer outras resenhas como essa, sendo membro desse canal. Então tem o botão azulzinho do Seja Membro, se você quiser ser membro com o valor simbólico vai ter acesso a vídeos exclusivos e outros conteúdos de qualidade disponível só para quem é membro. Então vai lá e contribua com a gente. Valeu!